Bibi, espera aí o mano, olha aqui, tá pra escola hoje? Vou. Que hora você sai da escola? Cinco e meia. Cinco e meia? Tá. Ó, eu vou lá te buscar, afinal eu vou lá te buscar por causa desse moleque lá. Você sabe certinho quem que é o moleque? Ele é da tua sala? Não. Não? Ele é da sala do lado. Da sala do lado? Tá, ó, eu vou lá nessa escola e vou pegar esse moleque. Vou, obviamente não vou bater nele, né? Porque ele deve ser criança, mas eu vou chamar a atenção dele, provavelmente os pais dele vão buscar ele. Então eu vou falar com os pais dele e vou falar pra ele nunca mais te bater. Se ele for te bater hoje, tu me avisa, tá bom? Porque se ele for te bater hoje, cara, tu me fala lá na hora. Porque olha, se ele for te gostar um dedo hoje, cara, eu não vou deixar isso daqui passar mais nem ferrando. Tá bom? Então você fica atento e tudo que acontecer você me fala, não fica com medo de me falar, bebê. Tá? Não fica com medo de me falar, por favor. Pega e fala, entendeu? Porque, cara, olha, isso daí acaba me tirando do sério, entendeu, família? O moleque querer bater assim no meu irmão... Olha a perna, como que tá a perna? Ainda tá roxa? Deixa eu ver. Meu Deus. Ainda tá assim. O mano vai resolver isso, tá bom? O mano resolve. Pode ter certeza que na saída eu vou estar lá. Fechou? Bom, mano. Eu tenho que ir lá na saída da escola. Por conta que... Não sei se esse moleque estiver lá, mano, e quiser bater no meu irmão de novo, tá ligado? Eu já vou pegar esse moleque lá mesmo, tá ligado? Então... É isso, mano. Você me espera lá na saída? Tá bom? Eu vou estar lá. É cinco e meia. O que horas são agora? Agora é um e pouquinho? Já tá quase na hora de você ir pra escola, né? Tá. Então... Pode ir, mano. Valeu? Partei. Tamo junto, tá? Galera. Eu tô aqui, mano. Só que quem entra, vem a escola, tá ligado? E, mano, é o seguinte. Ó. Tô vendo todo mundo aí, ó. Aquele pé ali é meio gordinho, moreninho. Ó, tem que ficar de olho, tá ligado? Bom. Eu nem falei nem pra vocês, nem pra minha mãozinha, tá ligado? Porém, mano, eu vim pra cá, entendeu? Ó, deixa eu ver como que tá o movimento aqui. O Piazinho ali que é meio moreno e gordinho. Assim como ele falou que bateu nele. Mano, não tem polícia aqui na saída, na entrada? Sempre tem, mano. Só que, tipo, mano, eu não sei qual entrada que o Pia entra, tá ligado? Bom, eu tô aqui, só que, galera, eu não tô vendo meu irmão, entendeu? Eu não tô vendo ele, cara. Preciso achar meu irmão e falar com ele pra ver quem que é o moleque já agora, tá ligado? Pegar logo de surpresa, mas eu acho que ele já entrou, mano. Porque eu acho que eu cheguei muito cedo, tá ligado? Quer dizer, é muito tarde, na verdade. Bom. Até então, nada. Acho que eu vou ter que voltar aqui na saída, mano. Exatamente isso. Vou ter que voltar aqui na saída. Porém, mano, tem outro portão logo ali na frente. Vou ali dar uma olhada nesse portão dali. Porque, às vezes, vai saber, né, mano? Se o meu irmão pode ter entrado por ali, porque são dois portões mesmo. Então, eu não sei. Mas, olha, o Beco também já é logo aqui, na frente, tá ligado? Então, olha, tem que prestar bem atenção aqui, entendeu? Bom. Deixa eu ver. Parece que já, a rapaziada já tá tudo entrando, tá ligado? Eu não tô vendo ninguém, mano. Tô vendo ninguém. Ó, tem umas pessoas lá. Tem o Beco aí. Acho que a gente vai te dar a parar pra pensar. Mano, aqui tá vazio. Acho que todo mundo já entrou, já, tá ligado? Mano. Eu vou ter que voltar na saída, mano. Mas eu acho que eu vou ter que voltar uns 10 minutos antes que o portão abrir. Porque aí eu já pego esse moleque, tá ligado? Pego no flagra. Bom. Não tem o que eu fazer. Todo mundo já entrou, só tem umas pessoas lá. Eu não conheço um moleque que bateu no meu irmão, então não tem o que eu fazer. O que resta é... Ir pro Beco. Fazer a contenção e assim que der o horário, eu volto ali, mano. É isso. Só vem, só vem, mano. Só vem. Eu já te peço, entendeu? Meu irmão. Meu irmão tá ali. Viado, acho que nós chegamos atrasados, senhor. Viado, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai cá, vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Eu acho que é. Eu acho que é a namoradinha dele, viado. Sério? Sim, ele tá namorando, filho. Tá namorando? Mas ele tem quantos anos? Viado, é a namoradinha dele. Olha lá. Viado. Tá, ô, viado. É a namorada dele. Não, vamos ver, ó, a saída. Galera, é o seguinte. A saída da escola? Foi agora, filhado. O meu irmão tá ali, eu acho que... Ih, caralho, acho que ele já viu, mano. Ele viu, tio? Olha, ele tá lá, acho que ele tá com a namoradinha dele, viado. E aí, cuzão? Cadê o moleque? Cadê o moleque? Cadê a namoradinha dele lá, tio? Nossa, ela dá duas nele, mano. Acho que ele vai ter que fazer duas viagens. A caçamba não vai numa viagem só. Se meu pai vê isso, cuzão. Puta que pariu, viado. É verdade, mano. Se meu pai vê isso daqui, mano... Vou mostrar pra ele. Não! Eu apanhei, viado. Mas tu também quase apanhou? Tem que apresentar. Ó, bateu. Recreio não, sinal. Sinal da aula, acabou a aula. Agora vai... Ela deixou ele sozinho, viado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos de boa. Ah, o dia tá lindo, né, meu parceiro? O dia tá lindo. O dia tá lindo. O clima não tá ensorarado. Tá tudo nubrado. Coisa boa, coisa boa. E aí, meu parceiro? Hã? O que é isso? Ele te bateu de novo. Não foi uma arranhada da namorada, né? É tua namorada, Sideli? Tá namorando? Hã? Não sei. Tá, quem que é o moleque? Me fale, quem que é o moleque? Ele veio e me arrancou, mas ele já tinha saído com ele. E quebrindo, depois de lá, ele veio e saiu por lá. E foi direção ao berço. Qual que é a fita? E foi direção ao berço. O moleque foi antes, viado? Oxe, o Homem-Aranha lá, viado. Vamos lá, vamos lá contar essa história pra o Homem-Aranha, viado. Vamos lá. Vamos contar essa história pra o Homem-Aranha, viado. Cadê? Olha lá o Homem-Aranha lá, viado. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, viado. E aí, Peter Parker? Suavão, suavão. O bagulho é o seguinte, cara. Diga aí, tá acontecendo uns problemas aí, mano. Que problema, cara? Esse daqui tá brigando muito na escola, cara. Tá brigando muito, cara. Pô, mas eu já vim pra escola aqui pra resolver o problema da violência. É, você veio mesmo? Sim, pô. O Super Herói não pode brigar, cara. Suave? Não pode brigar, cara. Beleza? Tem que respeitar os amiguinhos, pô. Dá um recado, então. Oi, amigo. Qual canal que é o teu? Tubarão BC. Tubarão BC. Ó, vou me inscrever lá e vocês se inscrevam no Homem-Aranha BC, tá bom? Pronto, marcha. Tá fechou, então, Miranha? Pega a visão aí, ó. O que tá acontecendo aí e tamo junto. Ó, cara, até o Homem-Aranha tá avisado. Vem cá, vem cá. Júlio, viado. Júlio, viado, ó, resolvi. O Homem-Aranha, o quê? Hã? Chamando. Quem? E aí, suave? Viado, resolvi o problema. Contei com o Homem-Aranha. O Homem-Aranha tá na situação agora. O Homem-Aranha tá na situação, Gabriel. O Homem-Aranha. Deixa eu ver o teu arranhado aqui. Caralho, Pelé. Deixa eu ver o teu arranhado. Caralho, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, o Homem-Aranha, todo mundo. Todo mundo na situação, família. Especou tudo. Tá, agora é sério. Deixa o Homem-Aranha ver isso daqui. Acabaram arranhando ele aqui, não sei. É um moleque ele tá falando. Não, pera aí. Ele também não é fácil. Ele é terra real. Não é fácil? Vinícius. Ele já é o primeiro. Olha pra mim. Quem foi? Eu converso com o Homem depois. Quem foi, meu amor? Onde você estava? Onde você estava? Tá. O Homem-Aranha. Tá. Ele tá aqui. Tá. Segunda frente, né? Olha pra mim. Vai falar comigo e a gente vai conversar com a orientada dele. Tá? Não se preocupe, porque eu sei que tem criança aqui, né? Tá certo, resolvido então? Tu é irmão dele? Sim. Tu pode ajudar ele nas tarefinhas, por favor? Sim, ajuda. Tá? Nas leituras das leituras. Você é burro também, né? Não, não fala assim. Não é não, não fala assim. Ele vai aprender, tá? Não fala assim. Tá. Mante-se então direitinho, certinho? Tchau, tchau. Ó, já veio o Pelé, o Homem-Aranha, a professora. Agora só o Neymar pode salvar. Só falta o Neymar, viado. Tá, tá tudo certo. Veio o mano. Cadê o moleque? Enfim, agora é sério. Cadê o piado? Já não veio aí, não... Hã? Ele saiu onde foi em direção ao beco. Em direção ao beco, viado? Certo, ele mora lá pra aqueles lados de lá da ponte. Mas olha, pode deixar que o mano vai... O mano vai resolver isso daí, tá bom? Quem? Ô, pioleto! Ô, pioleto! Homem-Aranha, viado! Ele fez bem assim, ó, viado. Ixi! Lá ele, hein, Fran? Ô, o Júlio gravando. Enfim. Peraí, o mano já volta aí. Vem cá. Tá uma risada dele, viado. Ele tá triste? Ele tá triste com o Zé. Olha essas menininhas tudo aí. Hã? Tuas amigas. Tuas amigas? Ah, tô sabendo. Mas olha só. Se puxar o irmão... Tá, viado. Realmente é amiga, mas se não puxar... Enfim. Ó, viado, eu vou te mostrar o que aconteceu. Isso daqui era aqui? Era. E cadê a perna? Olha lá, viado. Nossa senhora, mano. O moleque espancou ele, filho. Esse moleque não pau, parça. Não, mano, mas agora é sério. Valeu. Não, simulado. Nem o Peter Parker, acho que não vai resolver isso daqui. Olha. Primeiramente, eu tava lá em cima quando eu falo saiu da perna, meu pai. O moleque já sabe, mano. O moleque saiu antes. Aí, aí... Porque a minha amiga soube dela, porque eu já tava com... Aí, desse aqui de 22 anos, aí ele tava seguindo, eu tava... Indo chegar uns papéis dele, ele foi lá e me furou. Tá vendo, velho? Aí, depois eu parei. Tá, enfim. O mano vai resolver isso daí, tá? E o Homem-Aranha tá com nós. Ó. Fechou? O mano vai resolver isso daí. A gente vai pegar esse piado. Amanhã eu vou vir aqui de novo, tá bom? Amanhã de novo a gente vai tá aqui, não vai, Julio? Eu tava com um monte de amigo deles aqui, querendo atacar o filho de mim. Não. Quando eu vim pra escola. Mas vai pegar ele. Pode deixar com nós que... Fazer resolves tu daí. Deixó? Lame aí. Isso. iefão E aí E aí E aí E aí